Oi, gente! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje é sábado, dia 14 de setembro, e hoje vai ser um sábado um pouquinho diferente do que geralmente é, do que vocês estão acostumados a ver por aqui. Geralmente é um sábado cheio de coisa, com treino, estudos, hoje eu vou dar um timezinho, sabe? E esses tempos atrás eu vi um post no Instagram falando sobre hobbies, tipo, perguntando, ah, quais hobbies você tem? E eu fiquei pensando, assim, e eu falei, gente, quais hobbies eu tenho? Eu me vi numa situação em que eu não consegui definir hobbies. Isso me deixou um tanto preocupada, porque a gente sempre tem muitas coisas que a gente gosta de fazer, só que, infelizmente, nem sempre sobra um tempo livre pra gente fazer isso, ou nem sempre no tempo livre a gente tá descansado o suficiente pra conseguir aproveitar de um jeito melhor, né? Bom, e aí tendo isso em mente, eu falei, bom, vou tentar mudar um pouco isso, quero trazer mais hobbies para a minha vida, para a minha rotina. E hoje vai ser um dia muito legal, eu estou animada, porque, inclusive, eu vi um views no Instagram, que era, ah, envi para uma amiga que vai fazer isso com você. Era nesse modelo, que era passar uma tarde pintando xícaras, canecas, sabe? Aí eu mandei para uma amiga, e aí ela falou, nossa, bora, vamos fazer. E aí decidimos, combinamos, né, de fazer hoje à tarde, então hoje pós-trabalho eu vou almoçar, descansar um pouquinho, e depois vamos para o lago aqui perto de casa e tirar uma tarde tranquila, sabe? Gente, eu tô precisando tanto disso, na questão psicológica. Realmente para descansar e afastar a minha cabeça um pouco de toda essa questão de estudos, enfim, dar um time real. Então vai ser uma pausa muito necessária, que aí depois segunda-feira eu já começo com gás, e mais focada, né, depois de dar uma descansada. Então quero muito compartilhar isso com vocês, e incentivar vocês a terem hobbies. Se vocês têm, comenta aqui embaixo para eu saber, para a gente fazer uma troca aí de ideias, porque eu também quero testar novos hobbies. Então vocês comentando aqui, eu posso testar os de vocês e também trazer os feedbacks. E se vocês quiserem fazer essa, esse que eu vou fazer hoje de pintar, né, canecas, façam e depois venham aqui me contar o que vocês acharam. E claro, deixando bem nítido aqui, ó, que eu não tenho nenhuma habilidade artística, tá? Tudo que eu vou fazer hoje vai ser por aventura. E aí eu vou trazer vocês comigo nesse dia. Vai ser um dia mais tranquilo, mais calmo. Tchau, tchau. 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 Oi, gente. Dá oi, Laura. A Laura de novo aqui no canal pela terceira... Batei no ponto aqui. Eu acho que é a terceira vídeo, né? Acho que sim. E agora a gente vai fazer as canequinhas, olha, que lindo o modelinho. A gente trouxe os esmaltes, vamos testar com esmaltes. E aí eu vou mostrando pra vocês como que vai ficar. Eu vou fazer um pra mim, um pra minha irmã de presente, se ficar bom, e um pro Tiago. E você vai fazer? Vou fazer um pra mim e um pro Matheus, que é o namorado dela. Bom, a gente vai mostrando aí pra vocês. Estamos no lago, então tá super gostoso. Mas o céu tá triste, né? Muita fumaça. Mas tá bom, dá pra aproveitar um pouquinho, ficar longe das telas. Natureza. Natureza. Ó, estamos bem zen hoje. Tô até de vestido longo. E aí eu vou compartilhando com vocês tudo. Tchau, tchau. Gente, a gente tava sem ideia do que fazer, a gente começou a pesquisar algumas inspirações. Eu até mostrei o dia cedo pra vocês a tela do Pinterest. Agora eu vou mostrar o da Laura pra vocês verem as ideias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Moral da história, a gente achou que ia ser muito rápido fazer uma e a gente tá terminando a primeira ainda. Mas é que também a gente conversa de monte, né? Então fica um pouco mais difícil fazer. Gente, já são dez pra vocês, eu tô com o relógio aqui, ó, perguntando. Eu esqueci que eu tava com o relógio e tava perguntando a hora. Atualização pra vocês. Eu consegui finalizar uma, finalizar não, né? Que ainda faltam as sementinhas. Mas, gente, eu achei que ficou a coisa mais fofa. Ó, essa aqui eu vou dar pra minha irmã de aniversário. Eu posso falar aqui no vlog, porque até o vlog sair já vai ter passado. E a da Laura. Mostra a sua, amiga. Tô super fofinha também, o coraçãozinho. Não sei se dá pra ver o coraçãozinho. Dá, eu vou gravar do outro lado. Aí. Ficou super gostoso, a gente tava conversando aqui, focando bastante. E foi um tempão aí que a gente conseguiu ficar longe das telas. E eu gostei, você gostou? Muito. E é muito bom a gente conversar também. Eu e a Rê, a gente se dá muito bem. Bate muito as nossas ideias. Mentira, gente, não dá nada. A gente só finge que... E é muito bom isso, de ficar sem o celular, né? A gente ficou curtindo a natureza. Sim. É bom sair de casa. Só a gente, né? E a gente nunca tinha feito isso. A gente já se conhece faz muito tempo. E a gente só saía junto com os meninos. E aí hoje é a primeira vez que a gente faz só a gente. Oi, gente. Apareci. Hoje já é segunda-feira. E eu vim mostrar com mais detalhes pra vocês como que ficou a xícara. A caneca, né? Na verdade. Porque no sábado que eu tava gravando lá no lago, o último take foi quando a gente tava falando o que a gente tinha achado do dia. Bem na hora. Eu vou falar simplesmente que acabou a bateria. E aí eu não consegui finalizar por lá. E aí depois a gente voltou pra casa. Enfim, ficamos aproveitando, né? Ontem foi domingo. Eu também separei o dia mais pra descansar também. E fazer as marmitas da semana. E aí agora eu estou aqui pra mostrar pra vocês. Então eu achei que ficou muito bonitinho. Gente, eu esperava muito menos, tá? Eu fiz essa de melancia. E como ela ficou muito linda, eu vou dar pra minha irmã. E como eu falei pra vocês no sábado, eu tinha três. Porque a gente pensou, uma a gente vai fazer muito rápido. Vamos levar mais pra gente aproveitar melhor o tempo. E não. Como foi a primeira vez, a gente acabou demorando bastantinho pra fazer. E pra ficar bonitinha. Pensando nos detalhes, né? Então tem duas aqui em casa ainda. Que é a minha e a do Tia. E como eu gostei muito de fazer. Muito mesmo. Foi assim, muito relaxante pra mim. E eu descobri que é uma coisa que eu realmente gosto. Então, hobbies pra essa parte mais de artesanato, pintura. Eu vou tentar explorar um pouquinho mais. Porque eu achei muito gostoso de fazer. E satisfatório de ver o resultado. Que dá pra fazer, presentear, né? Muito legal. Então sobraram duas. Eu vou tentar implementar esses hobbies também durante a minha semana. Porque eu senti que eu fico muito relaxada fazendo. Então, é no fim do dia, assim. Quando eu já tiver feito todas as minhas responsabilidades. Eu vou tentar implementar um pouquinho por dia. Pra eu ir fazendo assim com calma, sabe? Realmente gostei muito. Eu tô em busca de outros hobbies pra eu implementar na minha rotina. Mas eu quis trazer esse feedback aqui pra vocês. Que eu realmente gostei. Quem tem vontade, testa. Dá pra fazer com tinta. E eu acho que com tinta é um pouquinho mais fácil. Porque o esmalte, a liga dele no vidro é um pouquinho difícil de fazer. Ele acaba falhando um pouquinho. Mas dá pra fazer. E esmalte é uma coisa que geralmente a gente tem em casa. E é mais fácil, né? Do que ter que comprar tinta e tudo mais. Então, o feedback do esmalte deu certo. Se eu continuar fazendo, talvez eu invista em comprar tintas e tal. Porque eu já tô super empolgada. A gente quer fazer várias outras coisas agora. E aí, tudo que eu for fazendo, eu vou compartilhando aqui com vocês. E é isso. Eu tive uma experiência muito boa. Eu gostei muito de ter separado um tempo pra isso. Eu pretendo continuar fazendo muito mais hobbies. Experimentar coisas novas. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de curtir. Comenta aqui embaixo. Pra eu saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Quais os hobbies que vocês têm. Se vocês vão testar esse. E se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. Que aí, todo vídeo que eu postar, eles vão chegar até você. É isso, gente. Um beijo e uma ótima semana. Tchau.